Diz seu boa tarde. Boa tarde Fabelli, boa tarde a todos os telespectadores do CESC no campo. O negócio desse ano parece que já começa a 100 por hora? É, dá a impressão que acabamos o plantio há recentemente. Não tem nós e a gente fica indo assim, né? Por que com atraso? Exato, já estamos em dezembro. Dezembro passa muito rápido quando a gente perceber. Tem algumas lavouras de feijão que já começam colhidas aí no final do mês. Lógico que a soja colhe um pouquinho mais tarde, mas é época dos eventos realmente. Passa a primeira semana de janeiro, já começam os eventos aí de todas as empresas, em todas as regiões, é todo vapor, né? E a gente acha, inclusive, que 10 de janeiro ainda não é a primeira semana de janeiro. Porque 1º de janeiro está no meião da semana, então aquela primeira semana, ela não é de janeiro, ela ainda é de dezembro. Então na realidade, na primeira semana cheia do ano, nós já teremos evento da Tequiagro. Exato, na verdade sim, tradicionalmente a gente procura planejar esses eventos com bastante antecedência, até porque nós temos mais do que um evento, então até para a organização interna nossa é necessário fazer isso. Então muitas vezes a gente até força um plantio lá no dia 1º de outubro, a condição às vezes não sendo tão ideal, justamente para respeitar também essa primeira, segunda semana de janeiro, que normalmente a gente faz o evento, né? Para os produtores também não entrar no momento de colheita, para dar a oportunidade para eles estarem participando. Porque se a gente fizer também no momento de colheita, tem momentos que o produtor não consegue participar do nosso evento e tem que acudir às necessidades que estão acontecendo dentro da fazenda dele, né? E também conseguir ter a sequência nos outros eventos, como Rio Verde, Paraúna e a partir desse ano em Goiatuba também, né? Já tem essas datas definidas? Já tenho as datas definidas. Você as tem aí? Tenho, tenho. Na verdade a gente tem a data de, já está aí dia 10 de janeiro, Rio Verde 24 de janeiro, em Goiatuba dia 31 e em Paraúna dia 14 de fevereiro. Então quer dizer, acabou tendo uma elasticidade. Não, né? Era um por semana? Teve, um por semana, a cada duas semanas normalmente. Não chegou, se prolongou porque aumentou mais um evento esse ano, né? Aumentou mais um evento e também teve um fato da questão climática, que tem horas que mesmo você querendo plantar em alguns momentos... Não tem jeito. Não tem chuva. E aí você não consegue plantar e muitas vezes nós gostamos de levar os produtores, principalmente na parte de soja, que ele veja a soja chegando no final do ciclo dela. Isso se dá com mais ou menos 105 dias. Então as mais precoces estão maduras, as demais estão muito próximas. Então dá para ele ter uma noção geral do que ele vai ver no campo. E aí teve esses fatores de chuva. Tivemos uns problemas, como teve no grande geral das lavouras, problemas de falta de chuva, de granizo. Tivemos numa dessas áreas replantiu. A de Jatay, pensamos em replantar também, porque ela teve também duas chuvas de granizo, não uma só. Pois, você estava me falando que foram duas chuvas de granizo na área do dia de campo. Exatamente. Então assim, comprometeu um pouquinho. Na verdade, teve uma chuva de granizo bem no começo. Para ter ideia, afetou as áreas no envolto. O Sr. Osvino mesmo replantou uma área. O vizinho dele também teve que replantar uma área. E nós conseguimos, por ser uma área experimental, ainda conduzir e tentar tomar forma para ficar uma situação apresentável. Ficou bom. E agora, há poucos dias, basicamente 15 dias atrás, deu mais uma chuva mais leve. Danificou um pouquinho as folhas. Mas enfim, nada que comprometeu. A lavoura está estabelecida, pelo menos até então. Então o evento está garantido. Está bem cuidado lá para ter uma boa apresentação lá no dia 10. Aqui em Jatai, na fazenda do Osvino Sandri. Isso. Em Rio Verde, é lá no Sr. Boldrin. Isso, no Sr. Boldrin. Que também já fica fixado ali. Tradicional, é 24º dia de campo. Já tem um tempinho que nós acompanhamos a 20ª edição, que foi uma celebração maior. Aqui em Jatai, será qual a edição? 10ª edição. 10ª edição. A primeira foi em 2011. Gente, nós acompanhamos todos esses eventos. Aí a gente assusta quando olha assim que são 10 edições. Ou seja, 9 anos. Porque a hora que você está ali na 1ª edição, não tem um ano ainda. É a 1ª edição. Então, 10ª edição, 9 anos de eventos em Jatai. Em Jatai. Para a UNA é na qual propriedade? De quem quer? Sérgio Pereira. Sérgio Pereira. E agora, Goiatuba vai ser a 1ª. Vai ser a 1ª. Goiatuba, eu não tenho o nome do produtor. Mas, enfim, no outro momento a gente compartilha com vocês. Vai ser o 1º. Tanto é que é uma área nova de atuação para a gente. A gente atuava lá mais direcionado com sementes de soja. E a partir do último ano com a distribuição, com a loja da TQA, Goiatuba, Catalão e Goiânia. E aí decidiu isso para fazer em Goiatuba para estar levando mais informações também pertinentes ao nosso negócio. A loja física da TQA, ali também, ela foi dentro de 2019? Foi, foi. Foi dentro do 2019, né? Isso. Porque já tinha um suporte de atendimento lá com assistência, né? Exatamente. Nós tínhamos um profissional ligado com sementes de soja, que já fazia venda através da Sementes Goiás, sem loja física. E aí, a partir de 2019, a TQA tinha tomado a decisão até de abrir um negócio em Goiatuba. E aí, o cenário se desenhou, eles adquiriram uma distribuição que já existia, chamada Super Safra. E aí, enfim, herdaram toda uma carteira de clientes. Aí tem uma loja em Goiatuba e uma em Catalão. Então, foram duas lojas novas nesse modelo de negócio. Ou seja, nesse desafio, ao invés de uma, viraram duas. Viraram duas. E aí, abriu Goiânia também, né? Goiânia acabou que inaugurou, acho que foi no final de setembro, basicamente. Então, foram três centros de negócios novos que o grupo da TQA abriu em 2019, ampliando bastante a participação para o sul, para o centro, enfim, em Goiânia. E essa loja de Goiânia dá o suporte, inclusive, até o norte de Goiás, né? Então, hoje nós atuamos dentro do estado. E também com um profissional agora atuando em Tocantins, né? A Tocantins é um profissional ligado a sementes de soja para fazer também aquele trabalho inicial. É um mercado de grandes oportunidades. Muitos produtores aqui da região já estão cultivando em Tocantins também, né? Enfim, é necessário. Para os produtores é importante ter mais um parceiro, ter mais um fornecedor de insumos, né? E para nós também é uma oportunidade de estar atuando no mercado novo, né? E acaba sendo uma comodidade para todo mundo, porque se um produtor chega numa região nova e lá ele tem um fornecedor que ele já conhece, nós não estamos falando que os outros fornecedores não sejam de confiança. Mas imagine, o produtor sai do Rio Grande do Sul e vai para um desafio no Mato Grosso. Ele chega lá no Mato Grosso, na região dele, tem uma empresa velha conhecida dele lá do Rio Grande do Sul, já estabelecida. O primeiro vínculo dele é com esse parceiro que ele conhece, né? É, com certeza. Nós falamos assim, os negócios eles não são feitos simplesmente por ter uma condição muitas vezes melhor ou pior. Existe uma relação de confiança. Isso é em qualquer relacionamento. Concordo. E a confiança você não compra, você adquire ela com o tempo. Então, a partir do momento que eu tenho um cliente aqui, por exemplo, há 10 anos, que ele já conhece, já faz negócios com nós e eu tenho a variedade que ele precisa cultivar lá. Ele já tem confiança na empresa, conhece quem são as pessoas, como é a forma de fazer negócio. Nós conhecemos ele, então isso facilita bastante. Então, acho que com certeza todo mundo que está envolvido no meio acaba ganhando. Ganhando, né? E agora que a gente vê aí essa questão, como a gente acabou de ver aí da pecuária, a agricultura está extremamente ligada, né? Porque a ração sai da agricultura. Da soja e milho, né? Soja e milho. Ver esses momentos de euforia também contribui para o agricultor? Contribui, com certeza. Acaba que vira um cenário positivo. O reflexo, não diretamente da carne, mas enfim, os patamares de soja e milho, está vivendo um momento positivo em termos de preços, né? Então, para quem é da agroindústria, para quem é do mercado de carne, está mais confortável. Hoje está conseguindo ter uma rentabilidade, mesmo pagando o milho um pouco mais alto, pagando o farelo de soja, que é o derivado da soja mais alto, está em um patamar legal. É importante entender que teve outros momentos que é complicado, você estava falando, vou comprar, vou repor um gado, vou comprar milho num patamar mais alto que ele se encontra hoje. O farelo de soja é mais alto, mas é que preço que eu vou vender lá na frente. Então, tem muito disso, a suinocultura passa muito disso. Eu vim de uma região de suinocultura no sul, já vi várias crises, crises que eliminaram muitas pessoas realmente do processo. Infelizmente, tem disso. Como a ministra falou, o mercado acaba sendo soberano, né? Mas, é, estamos vivendo um momento legal, acho que o produtor está fazendo bem feita a parte dele. Muitas vezes temos que contar com o clima, que é um fator que a gente não controla, né? Para você produzir bem também, tanto soja quanto milho na segunda época, que esse ano vai estar um pouquinho mais comprometida a janela. Mas que no final você consiga comercializar bem e ainda sobrar uma lucratividade, né? Ou seja, o milho hoje mais alto não significa que o pecuarista está tendo prejuízo, né? Porque em outros momentos, mesmo com milho em baixa, mas a proteína era tão baixa que nem com milho baixo o custo estava equivalente. Exato, porque o custo é, vamos falar do cara que faz a terminação, é o quanto que ele compra o boi, mais o custo da ração, mais o custo operacional dele e quanto que ele sobra. Então, em alguns momentos, vamos falar assim, milho às vezes no patamar dos 20 reais, estava pior do que ele pagando agora 27, 28 no milho do ano que vem, ou milho disponível agora 35, muitas vezes está dando mais lucro do que num momento lá atrás que o milho estava mais baixo, mas o preço da carne também estava muito mais baixo, né? E aí, mais do que nunca, o produtor precisa ser aquele extremamente moderno, com a gestão na palma da mão, a anotação de todos os custos. Exatamente, até para você tomar a melhor decisão. Então, por exemplo, agora nós temos oportunidade já de fazer alguns negócios travando milho para o ano que vem, ou travando soja. Em todos os momentos tem isso, né? Com os custos na mão, é mais fácil você tomar uma decisão se você vende agora ou não. Então, por exemplo, estamos falando de milho para a safra no ano que vem, no patamar de uns 28 reais. É bom ou é ruim? É bom, de forma geral é bom, porque os custos, vai pagar os custos e vai remunerar o produtor de milho. Pode ser que ele vá num patamar mais alto? Pode, vai depender da safra, da segunda safra, no caso do milho, que vai estar atrasada, vai diminuir, vai plantar numa janela um pouquinho mais adiante, a exportação de milho esse ano foi um pouquinho maior, mas, por outro lado, vai remunerar bem. Então, daqui a pouco é importante o produtor ir fazendo médias, né? Porque 28 pode ser bom, 30 é melhor, mas daqui a pouco lá na frente também ele pode se deparar com os preços menores. O mercado mundial muitas vezes é soberano também. Então, pode ser que esse dólar recue também um pouquinho e acaba baixando os valores. Então, quando você fala em custo, em todas as cadeias é importante você ter custo na mão para tomar a melhor decisão de quando você tem que efetivar realmente algum negócio, né? Ou seja, tem que ser eficaz, eficiente. Ontem a gente ainda estava com um grupo de empresários e falando da eficiência. Quando se trata da eficiência, não é na agricultura, na pecuária, seja lá o que você estiver fazendo. Se você for o operador de máquinas, você tem que ser o melhor operador de máquinas. Se você for o produtor de milho, tem que ser o melhor produtor de milho para conseguir sobreviver nesse mercado tão dinâmico e tão agressivo. Essa agressividade que a gente fala é essa velocidade que as coisas acontecem com tecnologia e tudo. É muito rápido, na verdade. Você tem hoje acesso a muitas informações que talvez a gente nem nunca imaginava ou não imaginava ver numa velocidade tão rápida. Hoje de manhã mesmo a gente estava vendo um mapa, via um aplicativo que você consegue identificar a tua lavoura, como é que ela está nesse momento, comparar com a mesma data do ano passado, do ano de 2017 e do ano de 2016, muitas vezes para você identificar se os problemas eles ocorrem na mesma parte do talhão. E aí você abaixa o aplicativo no teu celular, você vai lá no ponto de referência e você consegue mapear e depois criar uma alternativa para entrar com a medida para solucionar um problema que às vezes está afetando a tua média. Então, quer dizer, com esse aplicativo eu posso ver se é um problema recorrente, se ele é um problema migratório ou se é aleatório. Exatamente. E aí você vai exatamente no ponto, para entender o que está acontecendo lá. O que até pouco tempo talvez ninguém nem imaginava que a gente chegasse a esse nível. Isso tem um custo. Mas por isso que a gente fala assim, o produtor precisa produzir mais, ele precisa melhorar a eficiência dele e tem ferramentas que ajudam isso. Muitas vezes você não pode absorver tudo num primeiro momento, mas tem muitas ferramentas importantes que elas vão te trazer informações. Você conseguir utilizar essas informações para tomar decisão é o grande negócio. Eu tenho dito que, na minha opinião, 2019 é um divisor de águas. Daquela política que a gente vinha vivendo, daquele caminho que a sociedade estava tomando, aí parou aqui e agora vai tomar outro caminho, uma outra perspectiva. Você também acha que para 2020 a gente já pode ter muitas novidades positivas, mais do que em 2019? Com certeza, porque eu acho que assim, para muita gente que está lá, para o próprio Bolsonaro, na posição do presidente, é novo. Ele cercar de pessoas, ganhar confiança, ganhar confiança no mundo. Até as polêmicas dele já diminuíram agora no final do ano, né? Diminuiu, exato. Existe uma onda forte para querer derrubar ele em todo momento. Então, acho que assim, ele sobreviveu, acho que é o período mais difícil, mais crítico. Conseguir tomar conta de todos os setores, enfim, fazer as evoluções acontecerem e ganhar confiança no mercado. E isso aconteceu. Então, acho que agora a consequência vai ser muito positiva para os próximos anos, com certeza. Dirceu, eu quero agradecer a sua participação com a gente. O sucesso no campo está sempre à disposição. Não precisa esperar ser chamado. Tendo informações, entra em contato com a gente. E para nós é sempre um prazer. Beleza, obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu que agradeço. Provavelmente, antes do Natal, a gente não deve retê-lo aqui de novo. Então, um bom Natal para toda a equipe Tequiagro. Beleza, um bom Natal para vocês também, para todas as pessoas do agronegócio. Um 2020 maravilhoso para todos. Gente, assusta quando a gente já começa a desejar Feliz Natal. Parece que o ano tinha começado há poucos dias. Agora a gente já está trabalhando nessa finalização aí. Então, a gente segue fazendo essa avaliação. Os nossos convidados aí nos próximos dias, nós vamos trazer aqui também, vindo a essas análises, as questões políticas, como que elas foram adotadas, considerando que nós temos não só um executivo lá na presidência que é novo, mas um legislativo que tem muita renovação, muita gente nova e muita gente que não vai voltar. Porque também nunca se elegeu tanta coisa do nada como foi nesse ano. E os do nada não permanecerão. É isso que a gente vê o público manifestar.